Olá Tim! Olá Tim! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. E no vídeo de hoje pessoal estaremos trazendo para vocês várias miniaturas com a configuração Goofy. São peças aí bem bonitas pessoal, bem interessantes. Peças da linha regular da Hot Wheels e também peças da linha especial da Hot Wheels, da linha Premium. Então vem com a gente e vamos conferir essas belas miniaturas. Acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples. Basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha. Quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vinda ao canal. Bem Tim, então vamos começar o nosso vídeo. vídeo aqui já estamos diante das cartelas e as respectivas miniaturas pessoal, que vamos estar apresentando no vídeo de hoje. Aqui tem miniaturas da linha especial pessoal, como falei anteriormente, peças aqui da linha Premium da Hot Wheels e aqui peças da linha regular da Hot Wheels, da linha Main Line. Então vou estar apresentando para vocês essas miniaturas, que todas elas estão aí com as características né, colorações da Goofy, essa coloração aí azul claro com laranja. Também vamos fazer uma comparação entre peças especiais e peças da linha Main Line. Vamos ver se tem muita diferença aqui, aparentemente parece que tem bastante diferença né pessoal. Mas vamos fazer aí essa apresentação e depois vamos visualizar aí essas diferenças entre Main Line e miniatura da linha Premium. Então vou começar aqui com a primeira miniatura pessoal. Aqui eu vou pegar a cartela dessa peça e essa peça aqui pessoal, é o Porsche né, o Porsche 917 LH. A miniatura aí que a Hot Wheels é sempre lança, sempre vem lançando essa peça né, praticamente todos os anos né, em todos os lotes, em todos os lotes não, em lotes de todos os anos né. Lote pode aparecer essa peça com a configuração e outra configuração, mas geralmente no mesmo ano é da mesma coleção né, e até a mesma numeração. Esse aqui é o Porsche 917 LH, um Porsche aí que a Hot Wheels sempre lança né pessoal, em suas coleções né, nos anos aí, foi lançado também em anos anteriores e também em 2020 foi lançada também na coleção Porsche né, um Porsche com essa configuração aqui né. E essa peça aqui veio na coleção Legends of Speed, essa é a peça 8 de 10 né, e essa configuração da Golf aqui pessoal, é na cor branca, a gente tá na cor branca e tem aí esses detalhes em laranja aí, em logomarca da Golf né. Aqui na parte de trás, está exatamente aqui a informação de que é a peça de 2018 né, Legends of Tour 2018, e é a peça número 269 de 365 miniaturas né, e aqui tem a logomarca oficial aqui da Golf né pessoal. E vamos pegar aqui a miniatura, a miniatura está fora da embalagem, e aqui está ela, uma peça bem bonita pessoal, uma cor branca, mas é um branco bem brilhante, vocês podem observar aí ó, bate a luz né, dá um reflexo aí na pintura. É um branco bem brilhante, uma peça aí de 2018 né, já indo aí para os seus 4 anos, mas que a pintura ainda está bem brilhante né, bem conservada né pessoal. As rodas aí, são cinzas né, tem detalhe aqui de faróis, só que esses detalhes de faróis é de acrílico né pessoal, é o mesmo plástico aqui do para-brisa. E aqui, os detalhes aí, Golf né, o número 18 aí na lateral né, já faz referência aqui a um carro aí de competição né, não tem detalhamento aqui na grade traseira né. E a parte de baixo da peça, então aí ele, o Porsche 917 LH, primeira peça aqui desse nosso vídeo. Vamos pegar a próxima miniatura pessoal, e na próxima miniatura vamos pegar também outra peça aqui que já está fora da sua embalagem. E aqui está a cartela da miniatura né, a cartela em padrão dimensões maiores, e essa é a peça número 7 de 10 miniaturas, coleção Speed Graphics, HW Speed Graphics. E esse daqui é o 68 Chevy Nova, então Chevy Nova aí, modelo ano 1968 né, um Muscle Car, um carro aí de época, que está na configuração clássica realmente da Golf né, aqui na gravura, as colorações aí em azul claro né pessoal, os detalhes aí em laranja, cores clássicas da Golf né. No total de peças, essa é a peça número 67 de 250 miniaturas, a peça aqui pessoal, que está datada na cartela 2017 né, mas é uma peça aí que pode ter sido lançada em 2018 né, 2019 né. E aqui logomarcas oficiais né, está aqui logomarca da Golf, General Motors né, acho que traz na cartela. Vamos pegar aqui a miniatura, e aqui está a peça pessoal, o Chevy Nova 68, bem bonita essa miniatura pessoal, essa miniatura no mesmo ano aqui, ela foi lançada com a mesma configuração, só que no lugar do azul, branco né, exatamente parecido com a configuração desse Porsche aqui né, que está na cor branca. Essa peça foi lançada também, com a coloração na cor branca né, não cheguei a pegar né, mas essa daqui que é a clássica né, então preferi pegar a clássica né, a grade dianteira é bem bonita pessoal, tudo cromado né, então fica bem interessante né, a grade dianteira toda cromada né. Os detalhes das adesivações aqui né, são bem bonitos, e também que a pintura é bem brilhante né, apesar de ser um azul bem claro pessoal, é o azul clássico da Golf aí, mas é um azul bem brilhante né, grade traseira também toda cromada, parte de baixo aqui do chassi toda cromada né, cromo aí bem brilhante, então uma bela peça, uma bela miniatura aí na configuração Golf, peça aqui da linha Main Line né, linha regular da Hot Wheels. E vamos agora pegar a terceira miniatura aqui desse nosso vídeo, e eu vou pegar uma peça aqui na cor branca também, esse aqui é um Mustang pessoal, né, um custom Ford Mustang GT né, modelo ano 2018, aqui está lacrado na cartela, peça da coleção Muscle Mania né, peça 3 de 10, e aqui detalhes na cartela né, que a grade dianteira tem bastante detalhes né pessoal, até aqui a logomarca aí do Mustang aqui na frente, os detalhes aí de faróis, enfim né, e a configuração Golf aqui na cor branca, e aqui na peça, a lateral da peça aí né, que está bem parecido com a lateral da gravura, número 19 né, a logomarca da Golf, detalhes de faixas aí né, os arcos das rodas aí, numa cor laranja, é um laranja cromado, essa peça aqui pessoal, que é a asa traseira, ela é metal né, ela faz parte da carroceria, toda a parte interna é bem clara né, é um azulzinho bem claro, que é exatamente o azul aí desse spoiler dianteiro aqui né, essa asa inferior aí, abaixo do para-choque, essa asa aqui ela é articulada pessoal. Vamos aqui para a grade dianteira, a grade dianteira não tem detalhes de faróis, mas tem ali, pelo menos a abertura aqui na entrada de ar né, no capô ali, tem essa abertura aqui no próprio metal, toda essa peça branca aí é o metal da equesta, essa miniatura, uma peça que é bem bonita pessoal, bacana né, que é a parte de cima da miniatura, muito bonita a peça, a parte de trás aqui né, faltou detalhamentos de faróis, lanternas, realmente é o que faltou nessa peça né, peça que vem na coleção Mascomania, aqui né, essa é a peça número 180, 250 peças, aqui é uma miniatura de 2019 né, aqui logomarcas oficiais né, licenças oficiais aí da Golf, Ford e aqui o esquema mostrando que a parte dianteira aí né, a asa inferior dianteira ela é articulada né, novamente a peça aqui, uma bela miniatura né pessoal, um belo Mustang aí, a configuração Golf nessa cor branca, mas bem bonito realmente né, vamos para a próxima miniatura, eu vou pegar agora a miniatura da linha especial pessoal, vamos ver agora a miniatura da linha especial, e vamos ver essa peça aqui, aqui está ela, essa é uma coleção de cinco miniaturas pessoal, uma coleção aí da linha premium né, da linha premium cinco miniaturas, Hot Wheels Car Culture né, que tem a linha premium Hot Wheels Cultura Pop né, Pop Culture, e essa daqui é da linha premium Hot Wheels Car Culture né, e tem outras linhas também da Hot Wheels né pessoal, como Boulevard, enfim né, e essa linha aqui é uma linha que sempre traz peças bem interessantes, então aqui toda a configuração Golf né, até mesmo na cartela né, a cartela tem dimensões bem maiores né pessoal, mais largo né, agora a altura é a mesma, nas cartelas mainline, mas a largura é mais larga né, vamos pegar a cartela mainline aqui, vamos fazer aqui um comparativo né pessoal, aqui a diferença, a altura é a mesma, mas já a largura né, a outra é mais larga aí, aqui, diria que uns dois centímetros mais largo né, também a parte de trás aqui que é toda a impressão aí em preto e branco né pessoal, no caso o branco aí é o fundo da do papelão da cartela e aqui no caso é colorido né, é uma diferença grande aí na própria cartela né, então já nessas diferenças pessoal, o preço já vai elevando né, em relação a uma peça normal né, uma peça mainline né, vamos aproximar aqui pessoal, vamos ver detalhes aqui dessa gravura também né, como sempre conferimos detalhes das gravuras das peças, das cartelas né, da linha regular, vamos conferir aqui detalhes da gravura também, aqui vamos cobrar porque aqui é uma peça especial né pessoal, então aqui nós temos que cobrar o que tem aí de detalhes na grade dianteira, então na grade dianteira, vários detalhes detalhes aqui né pessoal, como sempre as gravuras trazem né, vários detalhes né, de faróis aí, de lanternas, aqui a logomarca aí do fabricante, da montadora, enfim né, e vamos aqui para a peça né, e aqui está a peça pessoal, esse aqui é um Fiat né, um Fiat aí 500D né, modificado né, podemos observar modificado, tem um alongamento bem grande aqui dos paralamas né, e também rebaixado né pessoal, o veículo está rebaixado aí, então aqui está o Fiat 500D modificado né, e é dos anos 60 né, uma peça aqui, que faz referência aí um veículo dos anos 60 né, modelo 1960, vamos aproximar um pouco mais aqui, e vamos para detalhes aqui né, a coloração né pessoal, a coloração clássica Golf aí, esse azul clarinho, adesivação da Golf né, faixa e numeração aí né, até então nada de tão diferente, as rodas aqui são bem pequenas pessoal, já que se trata de um veículo bem compacto né, esse Fiat aí, aqui as rodas são bem pequenas, mas as rodas são em uma cor só né, um tom todo na cor laranja né, mas é toda em plástico mesmo pessoal, não é metal nem cromado né, toda em plástico, mas é vazada pessoal, são vazadas as rodas, podemos observar aí ó, são bem pequenas mas são vazadas e são bem profundas né, assim como tem aqui na gravura né, as rodas bem profundas aí, aqui também na peça, exatamente nesse tipo, tem a roda aqui pessoal, os pneus são em borracha né, não são pneus de plástico, são pneus de borracha, vamos para a grade dianteira, e aqui uma das grandes diferenças pessoal, dessas peças da linha Premium, é exatamente isso né, o detalhamento né, então está todo detalhado aí né, a grade dianteira né, tem aqui até a logomarca aí da Fiat, também aí os detalhes de faróis né, e lanternas, lanternas faróis, depois outra lanterna aqui em cima, esses detalhamentos aí são clássicos né, nas peças da linha Premium né, aqui a parte de trás também ó, podemos observar aí, detalhamento aí de lanternas né, lanternas aqui em laranja e vermelho, não sei se vocês conseguem diferenciar a cor aí pessoal, mas tem aqui a cor vermelha e laranja né, motor aí todo nessa cor de metal né, motor, a tampa do motor está levantada aí, toda essa peça aí na cor azul é o metal da iCast, os vidros da miniatura são transparentes né, a parte interna aí é um cinza bem claro, um pão de cinza bem claro né, bancos aí, painel e volante, aqui a parte de baixo também é metal pessoal, então a peça é bem pesadinha, a parte de baixo aqui toda em metal, a parte aí do chassi e a parte aí de cima também toda em metal, então essas peças aí da linha Premium são mais pesadinhas né, e essa é a peça número um de cinco miniaturas né, que tem aqui na parte de trás pessoal, tem a coleção né, também mostrando aí as cinco peças, peça número um, exatamente o Fiat né, 500D modificado, a peça número dois é o 69 Ford Mustang Boss 302, peça três aqui é o Nissan Laurel 2000 SGX, peça três aqui é o Volkswagen Golf MK7, Golf aqui galera, bem bacana, e a peça cinco aqui é o McLaren F1 GTR né, e aqui embaixo tem aí logomarcas de licenças oficiais aí, fabricação da peça né, para que a Mattel aí com a Hot Wheels pudesse fabricar a peça né pessoal, comercializar, então está aqui ele, o Fiat 500D modificado né, peça da linha Premium, a configuração Golf né, vamos para a próxima miniatura aqui pessoal, é a próxima miniatura, vou estar pegando aqui, essa outra peça aqui, esse aqui pessoal, que é o mesmo Porsche né, que visualizamos anteriormente, esse Porsche aqui ele é do, a configuração aqui dele, que ele aparece nesse game pessoal, Game Project Car 2 né, ele aparece no game, que é a configuração Golf aí clássica né, só que essa configuração aí é o azul, essa configuração que eu visualizando anteriormente é o branco, mas é a mesma peça pessoal, até ó, número 10 de 10 né, como tem na cartela, vamos pegar a cartela aqui, vai o número 8 de 10 no caso né, peça 8 de 10, mesma coleção, a Legends of Tour foi lançada no mesmo ano então né, só que veio com outra configuração, como falei anteriormente, como já sabemos né, que a Hot Wheels muitas vezes lança uma peça repetindo em outra, em outro lote no mesmo ano, mas vem com outra coloração né, a parte que traz aqui na cartela né, a cartela já no padrão mais, mais alto aí, mas que é do mesmo ano aqui que é 2018 né pessoal, 2018, a cartela menor, a cartela menor já traz, informando qual é o ano né, que veio a peça, cartela maior traz apenas o ano aí da impressão né pessoal, olha só a impressão aqui, a parte de trás que aqui tem 2017 né, mas é da coleção de 2018, essa peça aqui né, e é bem bonito também né galera, configuração clássica aí da Golf, não mudou aqui nem as rodas pessoal, as rodas ó, mesma coloração né, mesma coloração né, as rodas mudou aí né, muitas vezes a Hot Wheels chega a alterar né, as rodas, mas as rodas foram deixadas aí, com o mesmo padrão né, então vamos para a próxima miniatura aqui, e vamos para esse Mustang aqui pessoal, Mustang aqui, tá aí a cartela né, cartela aí, com padrão aí mais alto né, e essa cartela aqui pessoal traz detalhes né, aqui na gravura né, que mostra uma grade diferente aí, uma grade dianteira bem diferente né, no caso né, para-choque aqui preto né, essa parte central da grade toda em preto, e aí os detalhes de faróis redondos, que é clássico aí, desse modelo de Mustang né, Mustang aqui pessoal, é um Mustang aí, 2 mais 2 Fastback né, Mustang aí modelo ano 1965 né, então faz referência um carro aí da década de 60 né, carro esportivo da década de 60, e o Musco Car né, o Mustang, aqui a grade dianteira, não tem detalhes de faróis né pessoal, apenas detalhes aí, abertura no próprio metal, mostrando aí, ventilações né, na grade dianteira, mas os faróis estão apenas aí, estampados no próprio metal né pessoal, em relevo, aqui a grade lateral né, tem o número 20 aqui numa faixa azul, parte traseira aqui, e aqui a parte de cima dessa peça né, que tem aqui a adesivação aí, da Gulf né, parte de trás aqui, está datado 2018 né, uma peça aí que pode ter vindo aí nos lotes aí de 2019 né pessoal, ou 2020 né, essa é a peça 4 de 10, e veio nessa coleção aqui, coleção HW, próxima miniatura, e a próxima miniatura é exatamente aqui, esse Mustang pessoal, esse Mustang aqui, que é o mesmo Mustang branco né, que visualizamos anteriormente, que é essa peça aqui, então não vou me aprofundar muito em detalhes com esse Mustang aqui na cor azul, porque a mesma peça né, só muda aqui repintura né pessoal, essa é a peça 3 de 10, essa aqui também 3 de 10, é a mesma coleção, mas com a mania, então o mesmo Mustang aí né pessoal, só com coloração diferenciada, essa peça aqui, Gulf né, só que essa peça aqui está na cor clássica Gulf né pessoal, que é exatamente essa cor azul né, o azul claro aí da Gulf, mas que é a mesma peça né, vamos pular aqui para a próxima miniatura, e a próxima miniatura vou trazer aqui uma miniatura da linha especial né, da linha Premium, que é um Mustang também, só que esse Mustang aqui pessoal, Ford Mustang Boss 302, modelo ano 1969 né, uma peça aqui que é dessa coleção né pessoal, uma coleção Premium, coleção Hot Wheels Car Culture, é a peça 2 de 5 ó, podemos conferir aqui, peça 2 de 5, é exatamente essa peça aqui né, aqui na parte de trás, a peça número 2 da coleção, e aqui vamos direto para a peça pessoal, já falei bastante da cartela, os detalhes na peça Premium anterior, que são os mesmos detalhes, e vamos aqui direto para a peça né, essa peça aqui pessoal, tem rodas bem bonitas, como já podemos visualizar logo de cara né, o que chama bastante atenção nessa miniatura, são as rodas né, são rodas aí de um estilo bem diferente, são rodas cromadas, peças e os pneus aí são de borracha pessoal, e os pneus aí tem um perfil aí um pouco mais alto né, e faz referência exatamente a um veículo aí né, preparado para correr né, já que todas essas peças aqui tem configuração Golf né pessoal, de repente todas essas peças fazem referência a veículos né, que participaram aí de corridas né, competição realmente né, uma bela configuração da Golf pessoal, até contornos aqui ó, podemos observar pessoal, que as faixas na cor laranja tem contornos né, bordas na cor azul né, que é a logomarca da Golf né, paralama traseiro, detalhe para a roda aqui pessoal, detalhe para a roda que é bem bonita, essa roda cromada aí, bem bacana né, pneus aqui em borracha né, vamos observar aqui detalhes do pneu, ver se conseguimos observar aqui a questão das ranhuras né pessoal, mas que não tem né, ele é todo liso né, pneu slick né, mas que ele é pneu de borracha pessoal, pneu de borracha aí, toda essa parte de baixo aqui é metal né, como já vimos na peça anterior, e essa parte de cima também toda em metal, e aqui grade dianteira né pessoal, o que interessa aí tá aí os detalhes né, de faróis ó, os detalhes aí, os faróis aí pintados aí em destaque né, na grade dianteira, que é bem bacana né, e aqui a parte traseira também ó, detalhe aí das lanternas traseiras né, com os frisos ao redor das lanternas né, os frisos aí em prata, e fica bem bacana né, bem bonita, realmente é uma bela peça pessoal, peça aqui da linha premium né, não poderia ser diferente né, tinha que ser exatamente né, bem detalhada né pessoal, peça bem pesadinha, porque é uma peça maior né, a outra peça anterior é uma peça menor né, ela já é um pouco pesadinha, e essa aqui que é maior é bem mais pesada, porque toda essa parte de cima é metal e a parte de baixo também é metal né, vamos passar agora para a última miniatura aqui desse nosso vídeo pessoal, e também uma peça aí da linha premium né, da linha premium aí da coleção Carculture, vamos aproximar um pouco mais aqui pessoal, e tá aí a peça com coloração diferente né, essa peça veio com a coloração aí, aqui Golf diferenciado das demais peças né, de repente uma peça destaque entre as cinco miniaturas né, esse aqui é o McLaren F1 GTR, é a peça 5 de 5 né, a peça que fecha a coleção, as rodas aí são dimensões diferentes né, pneus são borracha né, e as rodas são vazadas também pessoal, as rodas são bem profundas ó, podemos observar aí né, são bem aprofundadas né, bem bonita essa cor pessoal, é um azul meio que roxo né, meio que violeta aí, fica meio que mudando de cor, uma pintura bem bacana né, quando bate assim a luz né, o reflexo meio que muda de cor aí a pintura né, pintura bem bacana, bem bonita realmente né, um belo McLaren aí F1 né, vamos para a grade dianteira, grade dianteira aí, os detalhes aí de colorações aí nos faróis né, então os faróis são meio que deitados né pessoal, tem uns detalhes aí nos faróis, já podemos observar, foi colocado detalhamento e também aqui na grade de ventilação né, que aberta o próprio metal e aparece aí as grades ali na cor preta né, aqui a parte traseira que também tem detalhamento isso aí de lanternas traseiras, podemos observar aí, são lanternas redondas pessoal, tem aí as lanternas redondas na grade traseira, tem esse detalhamento também, uma peça também bem pesadinha, que essa parte de cima ela é metal né, que é a carroceria e a parte de baixo também metal, que é a parte aí do chassi né, apesar de ser preto pessoal, mas é uma pintura fosca aqui no metal né, e aqui nessa aqui tem as ranhuras dos pneus né, dá para observar aqui né pessoal, as ranhuras dos pneus aqui, as linhas ó, na borracha né, esses pneus traseiros aqui são bem mais largos né, e tem as linhas aí né, mostrando aí esses relevos que tem nos pneus né, peça bem bacana, bem bonita, uma prêmio né pessoal, não poderia ser diferente né, traz aí a mesma informação das demais miniaturas né, bem pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece, deixa seu like aí, deixa seu like para gente, seu like é super importante para o canal, ajuda bastante, e aí se você assiste nossos vídeos e curta o conteúdo, deixa o like né, você que está chegando no nosso canal agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, é só clicar na palavra inscrever-se, e aí você já vai fazer parte do nosso time, já vai fazer parte do time Client Channel, aqui postamos vídeos todos os dias pessoal, então todo dia tem conteúdo legal para você curtir, aqui no nosso canal, então pessoal, vamos terminando aqui com a nossa coleção Goofy né, conferimos aqui 9 belas máquinas, 9 belas peças com configuração Goofy, peças aí da linha especial também né pessoal, da linha premium, então foi bem bacana o vídeo de hoje né, espero que vocês tenham gostado, e não esquece, se inscreve, compartilha com geral, deixa seus comentários, qual dessas miniaturas vocês gostaram mais, qual das peças da linha mainline você gostou mais, se você achou que tem muita diferença entre uma mainline e uma peça especial, deixa aí seus comentários, seus comentários é bem importante aqui para o nosso canal, fique agora com as imagens dessas miniaturas, e até o nosso próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!